Olá gente, iniciamos mais um vídeo no canal, mais uma matéria impressionante sobre Lázaro, Lázaro Barbosa, um serial killer, este que por quatro vezes foi visto pela polícia, mas infelizmente não conseguiram capturá-lo. Olha só o que está bombando nas redes sociais, é isso mesmo. O vereador de Fortaleza viaja para Goiás e diz a Lázaro Barbosa, manda um recado para ele, dizendo, abre aspas, eu não estou indo para brincar, fecha aspas. O espetor Alberto Prós deve chegar ao local das buscas por Lázaro ainda neste domingo que foi ontem, galera, tá? Então com certeza ele chegou ontem no local das buscas. O vereador de Fortaleza, o inspetor Alberto, utilizou suas redes sociais para reportar a viagem que está fazendo para o interior de Goiás. Segundo o parlamentar, ele está indo em busca de ajudar a polícia na captura de Lázaro Barbosa, acusado de cometer algumas coisinhas aí, né, que a gente não pode falar. E ele saiu de Brasília, galera. E ele disse assim, ó, eu antecipei a viagem devido a esse serial killer que está matando esse porro. Lá em Goiás, resolvi sair hoje, quatro dias antes, para dar uma passada lá, para dar um jeito nesse vagabundo e ajudar a polícia lá. Diz o vereador em vídeo publicado em seu Instagram. Então, gente, ó, vê aí a matéria e tire suas conclusões. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, ó, vou dizer uma coisa, hein, deixa aí o teu like. Um abraço. Estou indo para Brasília nesse momento porque fui convidado para um evento do meu partido. Mas eu antecipei a viagem devido a esse serial killer que está matando esse povo lá em Goiás. E resolvi sair hoje, quatro dias antes, para quê? Para dar uma passada lá, para dar um jeito desse vagabundo e ajudar a polícia de lá, seja de qual forma for. Estou indo voluntário e eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou levar. Mas vão ver um recadinho para esses vagabundos aí que vão me criticar. Pode ir para o inferno, tudinho. Olha aqui, estou levando um colete novo que acabei de receber. Estou levando aqui outro colete. Estou levando munição. Estou levando arma. Uma feira. E precisar acampar no mato. Eu vou ficar acampado. Seja quantos dias for necessário. E tem outra coisa. Isso aqui não é suficiente também, não. Vem cá, traja aí mais o que é que a gente tem para levar. Faz munição. Tu te prepara os teus coros. Porque eu não estou indo para brincar. Eu estou indo para fazer o que eu aprendi em mais de 30 anos de polícia. E Deus queira que eu chegue aí e você não tenha matado mais ninguém. Porque você tem que prestar conta. É desse jeito que o Espeto Alberto faz. Aqui é mais um bombonzinho aqui, um big big. Está aqui, ó. Os presentes que eu estou levando para ti, safado. Paramos aqui. A próxima cidade é muito distante. Então nós vamos fazer um café aqui, uma merenda. Para a gente continuar a viagem. Um cafézinho aqui. O café está pronto. Agora é aqui. Um cafézinho aqui. Galera, a última manutenção que eu vou fazer nas armas, que eu fiz, limpeza, os carregadores das armas. E provavelmente agora à tarde nós vamos chegar lá no local. Certo? Ninguém sabe o que vai acontecer lá. Como é que vai ser a recepção desse bandido. Mas estamos juntos. Qualquer coisa, segue aí no Instagram do Tancredo. Olá, pessoal. A gente parou aqui no posto para abastecer o carro. A gente está a quatro horas, cinco horas de Goiás. A gente está chegando no olho do furacão. E a gente está aqui com o Espetor Alberto. E aí, Espetor, está preparado? Estamos juntos aqui para ir para o local. E aí, Perito, está preparado? Tranquilo. Estou tranquilo aqui conosco. E aí, pessoal, como é que está a bagunça aí? Os ternos ali, tudo amassados ali. A cesta está limpa e o restinho está pelo fim. E é isso aí. A gente está só mostrando para vocês como é que está o ambiente, como é que a gente está. Beleza? Qualquer coisa, a gente vai atualizando. Valeu. Selva. Valeu. Tamo junto. Galera, a última manutenção que eu vou fazer nas armas, que eu fiz, a limpeza, os carregadores das armas. E provavelmente agora à tarde nós vamos chegar lá no local. Certo? Ninguém sabe o que vai acontecer lá, como é que vai ser a recepção desse bandido. Mas tamo junto. Qualquer coisa, segue aí no Instagram do Tancredo. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.